Seja bem-vindo ao canal mais uma vez, eu vou agora atender um pedido, estou aí na cidade de Rinópolis, para você que conhece Rinópolis, você vai matar a saudade e para você que não conhecia, vai ficar conhecendo, é a primeira vez que eu estou indo a Rinópolis para fazer a filmagem e agradeço a cada um de vocês inscrito no canal, lembrando que a cada vídeo que eu estiver publicando aí vai ter uma informação, você vai acompanhando, deixando o seu comentário, deixando o seu like, meu muito obrigado por sua inscrição, se você quer o seu nome divulgado aqui também no canal, deixe o seu nome, o nome da sua cidade nos comentários, eu estarei aí então deixando o seu nome também na hora que eu for editar o vídeo, Muito obrigado a todos e vamos conhecer Rinópolis, vem junto comigo! Música 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 Música